Mas como que funciona, Aline? Vou te dar o objeto e você vai falar O objeto, o objeto? Espera um pouquinho, espera um pouquinho Já tá? A gente vai lançar, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver o remédio aí Você é o colírio da minha vida Olha! Olha a minha vela, né? Amor, você é o colírio da minha vida Vou ter que pegar um presente lá Não, não, não Se eu colírio da minha vida É, não, se eu colírio da minha vida É, não, se eu colírio da minha vida Você tem que falar para a declaração de amor Vai falando, vai falando Espera, espera Fala aí Fala alto Eu não tenho que dizer adeus Porque eu chamo você na minha vida Eu não tenho nem falado Fala muito não Pra descender, aí já fala Como foi a história de você? Porque... Nossa, gente Ele não viu, ele não viu Ele não pulou, vai Não, não pulou nada, pode por aí Eu tenho que descender as novas Gente, ele cuida de mim Valeu Amor Meu salve Meu dia A minha pata tinha me posto antis minhHHHHH Vem no homem scherro, eu devia usar Na minha pata vai praщ或者 O que é que faz? Essa é a que faz? Agora é ele Deixa eu nascer Agora é ele Literalmente me faltam palavras Amor, é verdade Agora é verdade Pra mim não tem preço E nós estamos juntos A causa de Deus Estudando a palavra de Deus Você manda um mensagem pra mim Amor, o que você acha dessa palavra Eu mando pra vocês aí Pra mim não tem preço É muito importante Acabou a minha? Acabou Muito bem, gente Ai, que lindo É um perfuminho É um perfuminho É um perfuminho É um perfuminho Então, é oficial Hoje quando a gente se encontra pela primeira vez Eu já me mostrei com o perfume É muita coisa É um perfuminho Eu te amo, eu te amo ao ponto de quando você tiver com uma encravada, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo, eu te amo.